A colina histórica está em contagem regressiva para dar o pontapé inicial na temporada de 2024. No dia 18 de janeiro, o Vasco recebe o Boa Vista em São Januário para a primeira rodada do Campeonato Carioca, entretanto, ainda está em franca movimentação de repaginação de seu elenco. O diretor executivo Alexandre Matos trabalha em busca de reforços para o elenco Cruz Maltino. Nas últimas horas, o gigante definiu a contratação do atacante David e os detalhes vieram à tona. Porém, o dirigente terá que ser ágil em outras mobilizações para reforçar o Vascão. Isso porque a equipe comandada pelo técnico Ramon Dias terá baixas importantes, como é o caso de Figueiredo. Zero ultra-eminente saída foi exposta, com as conversas sobre a possível transferência de Gabriel Peck. No entanto, a semana começou com a confirmação de uma baixa até então surpreendente. Embora estivesse nos planos, o atacante Lucas Orellano pediu para deixar o Vasco. O clube, por sua vez, não quer ficar com um jogador que não se comprometa e vai abrir negociações para a transferência do argentino. A decisão do atacante aconteceu logo após a reapresentação do elenco Cruz Maltino, na manhã do último sábado 6. Porém, o que chamou atenção foi que o argentino chegou a conversar com o auxiliar Emiliano Dias e ouviu promessas. A informação é do Globo Esporte. O filho de Ramon foi bastante claro ao abrir possibilidades positivas para Orellano ao garantir que o atacante teria mais oportunidades. Mas a conversa não adiantou e o jogador tomou a decisão que coloca o ponto final de sua passagem por São Januário. Orellano já está fora da pré-temporada, que vai ser realizada em Punta de Oeste e pretende atuar fora do futebol brasileiro, ou seja, a missão do gigante agora é encontrar um clube do exterior para negociar com o atleta que foi um dos maiores investimentos das 777 partners. Com Orellano nos planos até que o jogador pedisse para sair, o Vasco terá que agilizar a situação. No entanto, o clube demonstra cautela na postura. Na entrevista coletiva de Alexandre Matos, nesta segunda-feira, 8, o posicionamento oficial ficou vago. Sobre jogadores que podem sair ou vir com o tempo, quando tivermos algo concreto, nossa assessoria passará por vocês, declarou Matos, no CT Moacir Barbosa, abordando pergunta por explicações sobre Orellano e Gabriel Peck. Orellano foi minando sua permanência no Vascão. Sua falta de comprometimento e rendimento muito abaixo do esperado deixou a torcida vascaína bastante insatisfeita e muitos pediram sua saída. Segundo o reforço mais caro da história do Vasco, a diretoria do gigante desembolsou 3 milhões de dólares, cerca de 15,8 milhões de reais na cotação da época, por 60% dos direitos econômicos do jogador. Entretanto, o vínculo determinado no escopo do contrato é longo, já que Orellano tem compromisso assinado até 2027 com o gigante da colina. No documento também foi cravado um gatilho contratual que obrigaria a compra do restante dos direitos. Bom galera essa foi a notícia espero que tenham gostado vou ficando por aqui deixe seu like, inscreva-se e comente aqui o que achou.